Ontem, senhor presidente, mais de seis milhões de brasileiros saíram do conforto das suas casas num domingo para ir lutar por um país melhor. As pessoas poderiam ter ficado no conforto das suas casas, quem mora numa cidade litorânea ir para uma praia, quem não mora numa cidade litorânea curtiu o domingo ali com a família, mas seis milhões de pessoas decidiram ir para as ruas, protestar contra um governo, contra a corrupção, contra a impunidade. Eu estive na manifestação de ontem, assim como estive nas do ano passado, e acredito que a população nas ruas é o grande caminho para que a gente consiga transformar esse país. As pessoas foram não só pela indignação justa diante de tantos casos de corrupção, mas a população foi também pelos seus sonhos e por sonhar com um país diferente. País esse que governa atrás de governo vê escândalos de corrupção e vê a política sendo cada vez mais degradada. Eu vi também ontem o crescente processo de criminalização da atividade política. As pessoas muito revoltadas com os políticos. Não comigo, eu fui muito bem tratado durante toda a manifestação, mas com a classe política em si. E isso é muito ruim. Os exemplos que estão aí justificam essa crítica aos políticos e à política. Mas nós precisamos recuperar o valor da política. Até porque... Até porque não existe jeito da política não existir. Então nós não podemos negar a política, mas nós temos que afirmá-la nas boas práticas políticas. protestar contra o que está errado, punir quem agir errado, seja ele quem foi que cargo ocupe. E eu quero falar aqui do país que eu sonho. O país que eu sonho é um país que faça uma reforma do Estado, que institua meritocracia no serviço público, que institua um sistema de metas e resultados, que crie bonificação por desempenho, que o Estado sirva ao contribuinte, porque hoje o Estado serve aos agentes políticos e à construção e perpetuação de máquinas políticas. Serve às máquinas dos partidos políticos, serve a interesses. E serve às corporações, mas não serve ao cidadão, ao contribuinte na devolução de serviços públicos de qualidade. Nós precisamos recuperar o Estado para o cidadão, para o contribuinte, que é esse que, com seus impostos, paga a existência do Estado. É esse que sustenta o Estado. Penso também, senhor presidente, que nós temos um Estado que tem que concentrar os seus recursos onde a população mais precisa, em educação, saúde e segurança. É aí que o governo tem que concentrar seus recursos, na educação, na saúde e na segurança. Sonho com um país que faça uma reforma política, para que o poder econômico não cumpra o papel que cumpre hoje nas campanhas. Nós estamos num Congresso que está completamente divorciado da opinião pública nacional, que não discute as reformas que a população gostaria de ver sendo discutidas. A reforma política, a reforma tributária. Eu apresentei nessa Casa, na minha primeira semana como senador, sete PECs sobre a reforma política, que proíbe a reeleição para cargos executivos, que limita uma reeleição no máximo para cargos legislativos, que institui um sistema de revogabilidade de mandatos, onde se a pessoa for candidata a um cargo e não cumprir determinado compromisso, perde o mandato, a instituição do voto facultativo, do voto distrital, a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, a proibição que alguém se eleja para um cargo legislativo e depois, sem consultar o eleitor, vai ocupar um cargo no Executivo, vai ser ministro, vai secretário de Estado, dentre outras propostas. Apresentei aqui o PLS 38 de 2015, que cria a disciplina cidadania nas escolas, para que as escolas ensinam, além de matemática, português, que é importante, ensina a criança a ser cidadã, ensina noções de direito constitucional, de direito do consumidor, de educação fiscal e financeira. Apresentei aqui também o PLS 247 de 2015, que obriga os governos a publicarem na internet os seus gastos pormenorizados e por valor unitário, para que a população possa acompanhar como o governo está gastando o seu dinheiro. Ah, o governo está comprando isso, ainda está comprando em quantidade, está comprando por um valor maior do que o que eu compro na esquina. Esse ano, apresentei a PEC 8 de 2016, que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular. Está aí o projeto de iniciativa popular do Ministério Público, com 10 medidas contra a corrupção. Vai chegar no Congresso e pode ficar dormitando em gavetas. Apresentei para que, se não for votado em 45 dias, tranque a pauta. Não pode um projeto oriundo da Presidência da República ter mais importância no processo legislativo do que um projeto que tem assinatura de um milhão e meio de brasileiros. Apresentei também o PLS 74 de 2016, que torna a lavagem de dinheiro crime inafiançável. Eu sonho com uma reforma política e sonho também com a redução da carga tributária nesse país. O conceito de que é preciso aumentar impostos para pagar os gastos públicos, não é por aí. O governo tem que ter mais critério na hora de gastar cada centavo do dinheiro do contribuinte. Tem que reduzir os seus gastos, reduzir o tamanho da sua máquina. Não pode a França ter 4.800 cargos comissionados, os Estados Unidos inteiro 8.000 cargos comissionados e o Brasil ter 23.941 cargos comissionados. Fora os terceirizados. Não dá. O governo deveria, era fazer o oposto, era reduzir a carga tributária para incentivar o desenvolvimento econômico do país, incentivar a geração de emprego, incentivar a geração de renda. Nós temos uma carga tributária no Brasil de 36% do PIB, a maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul. Não é possível que esses países todos consigam dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária inferior à do Brasil. E o Brasil já tem uma carga tributária de 36% do PIB e ainda querem aumentar. Por isso é que eu sou contra a recriação da CPMF. Meu voto aqui será contrário. Assim como votei como deputado federal contra a recriação da CPMF, na época com o nome de CSS. Eu sonho também com um país onde as instituições funcionem, o Ministério Público, a Polícia Federal, e tenham o seu papel defendido pelo Congresso Nacional. Assim como eu defendi aqui, nessa tribuna. Porque se tem alguma coisa nesse país que está funcionando nos últimos tempos, com tantas notícias desalentadoras, é o Ministério Público e a Polícia Federal. Então eu sonho com uma reforma política, sonho com a redução da carga tributária, sonho com uma reforma do Estado e sonho com instituições que funcionem. E aí eu tenho que falar do Congresso Nacional, que hoje não está com ouvidos atentos ao que a opinião pública está dizendo nas ruas. A discussão aqui parece que é um outro mundo, que não é o mundo real das pessoas. Até na hora de fazer as emendas ao orçamento, que muitos colocam às vezes em coisas, democraticamente, porque é democrático, mas colocam em coisas às vezes não tão importantes para a população. As minhas estão lá para compra de remédios para os hospitais públicos, para compra de equipamentos para os hospitais públicos do Distrito Federal, para construção de escolas de tempo integral, para aquisição de viaturas para a Polícia do Distrito Federal e aquisição de viaturas de resgate e salvamento para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, onde a população precisa. E hoje, as emendas têm caráter impositivo, portanto o governo é obrigado a executar. E isso é uma coisa que um parlamentar pode e deve fazer, alocar recursos, porque é mais prioritário para a população. Eu espero que o Brasil, de daqui a dez anos, seja um Brasil muito melhor do que o que a gente vive hoje. Mas isso passa também pelos agentes públicos terem mais responsabilidade nos seus atos. Corrupção existe em todos os países do mundo. O que não pode ter é impunidade. É uma pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela no ponto futuro. Todos têm que ter direito de defesa. Mas, no final, que os inocentes sejam realmente inocentados e que aqueles que tiverem responsabilidade têm que ser efetivamente punidos. E esse país é um país onde se faz recursos o tempo todo e demora muito para que as pessoas paguem pelos seus atos. E a justiça que tarda não é justiça. Não quero ver nenhum inocente na cadeia, porque não tem nada pior do que uma injustiça. E quero que o processo legal de defesa seja respeitado. Mas todos aqueles que tiverem responsabilidade em desvio de dinheiro público têm que ser punidos, sim. Esse escândalo que o país está vendo é um escândalo onde um único e simples gerente da Petrobras devolveu aos cofres públicos R$ 182 milhões. de reais. Isso não é uma brincadeira. Isso é o dinheiro do contribuinte. Quero parabenizar a população por ter ido às ruas ontem, por lutar e por se levantar contra atos de corrupção. Mas dizer também que nós temos que construir também o futuro. Discutir ideias para o futuro. Também não sair às ruas apenas contra algo, mas também a favor de algo. A favor do país. A favor de uma reforma tributária que simplifique o nosso modelo, que reduza a carga tributária. A favor de uma reforma política, que torne o sistema político menos injusto. A favor de uma reforma do Estado, que devolva o Estado para o contribuinte. E para prestar serviços públicos a esse. Porque essa é a razão do Estado existir. Nós não podemos apenas protestar contra. Nós temos que protestar também a favor. A favor de reformas, a favor de mudanças e a favor de um país mais justo. Mas, sem dúvida nenhuma, ontem, nós termos seis milhões de pessoas nas ruas, num domingo, para lutar por um país melhor. Isso é algo positivo e algo que deveria servir de alerta para o governo e também para o próprio Congresso Nacional, que precisa se olhar no espelho, ver a sua responsabilidade e cumpri-la para a população brasileira, para o contribuinte brasileiro. Muito obrigado.